O que é o pessoal do canal do Avião? Estamos gravando mais um vídeo para você aqui no aeroporto de Sorocaba. Helicóptero e depressão aqui esperando autorização para pousar. Já passou por aqui, agora está aí, se ajustando ao eixo de novo. Está voando bem baixinho, fazendo retorno para pousar. Olha a impressão, mas está bem baixinho. A hora que ele entra atrás da árvore, eu já não consigo ver mais nada pessoal. Você vê o que tem ali? Tem uma árvore ali atrás que eu não consigo ver mais nada, a não ser quando ele sair aqui do outro lado. Deixa eu ver se ele vai sair aqui do outro lado ou se ele não sair logo, aí eu encerro o vídeo. Beleza? Se ele for tomar outro rum, eu encerro o vídeo. Bom pessoal, acho que apareceu uma pontinha lá, mas já desapareceu. Pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui então, beleza? Se quiser aparecer por aqui novamente, eu gravo um outro vídeo para vocês. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.